Estamos aqui com o Júnior Piaia, que é um dos administradores do posto aqui, que comanda o posto Avenida e hoje aconteceu então a reinauguração. Júnior, sobre essa reinauguração, as melhorias que foi feito aí no posto Avenida nesse último sábado a reinauguração. Bom, esse é um projeto de longo prazo e que estava amadurecendo antes em função do estado que estava o posto, em função do que o mercado exige de modernidade. A gente teve que se adaptar, fazer as reformas para não ficar para trás no mercado, para continuar competitivo no mercado. Então foi um investimento grande e quando se faz um investimento grande a gente tem que fazer uma coisa mais completa e de muita qualidade para que perdure bastante. Foi o que foi feito e é um investimento de alto valor, mas que a gente espera que dê o retorno desejado. Essas modificações que foram feitas se devem também ao crescimento e o comércio que é exigente? Claro, evidentemente que sim. O comércio fica exigente, as pessoas estão cada vez mais exigentes de seus direitos e você tem que ter a qualidade para corresponder ao que o consumidor quer. E nós não podíamos permanecer do jeito que estávamos, só pena de daqui a pouco ter que parar. Então a gente fez esse investimento desse entorno. Posto Avenida, o Ipiranga, por exemplo, agora vai ter alguma melhoria, já que o combustível é um combustível diferenciador? Tem melhoria total. Primeiro, o combustível Ipiranga é quase mensalmente inspecionado, tem um selo de controle de qualidade que eles não dão se não estiver 100% dentro das especificações deles, que são superiores às especificações da própria ANP. Então eles fazem esse controle de qualidade, eles monitoram constantemente e daí a qualidade é garantida. Não tem como ser diferente. Zonir, quer desejar aí para a tua clientela aqui do Frederico e região um feliz Natal, um próspero ano novo? Bom, eu espero que Deus ilumine a todos, que dê um ano muito bom para frente e que todos possam ganhar mais do que eu, porque se todos ganharem, eles vêm também me dar algum retornozinho para mim que fiz esse esforço. Sucesso para vocês aí, bons negócios aí, que Deus ilumine aí. E que tenham um feliz Natal e um próspero ano novo, um 2015 cheio de realizações. E antes de 2015 ainda queremos ter alguma outra novidade que a gente quer estar disponibilizando para o nosso povo de Frederico, pessoal. Eu creio que conseguiremos. Ok, muito obrigado. E aí 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 Obrigado.